Bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma semana aqui no canal Celerexport. Hoje eu resolvi inovar, eu estou indo para o escritório de bicicleta e resolvi gravar esse vídeo aqui para dizer para vocês que essa é a última semana do mês de junho e agora dia 2 de julho acabam as inscrições do nosso curso Master Trader e você não pode ficar fora dessa. Se inscreva e o convite é o seguinte, quarta-feira agora eu vou fazer uma live para tirar todas as suas dúvidas. De repente você ainda tem dúvidas, como serão os conteúdos, você quer saber o que realmente faz parte nesse curso que pode trazer a transformação para a tua vida profissional. E o convite é esse, o link do YouTube vai estar logo abaixo aí no vídeo para você se inscrever e você não fique de fora, tá certo? E eu quero aproveitar esse momento e fazer uma metáfora que você trabalhar na área comercial do comércio internacional, importação e exportação é como andar de bicicleta. Muitas vezes você está sozinho, mas você tem que sempre seguir em frente, pedalar, não pode parar porque as oportunidades virão para quem realmente acredita. E se você acredita no seu potencial, eu também acredito que juntos nós vamos poder fazer grandes coisas. Então, venha conosco nessa jornada, será muito legal e você vai ver no final que vai ter grandes surpresas, vai atingir os seus objetivos, tá certo? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê quarta-feira na live, tá bom? Uma excelente semana para todos vocês, tá bom? E a gente, em breve, dia 4 de julho, a gente começa as aulas, tá? Mentoradas, não são muitos alunos, são apenas 15 vagas e você pode agarrar uma dessas. Já tem várias pessoas inscritas e eu espero por você. Um abraço, sucesso a todos! Legenda Adriana Zanotto